Fala rapaziada, dá um salve aí cara O moleque tá feliz, calma, eu achei que vocês vieram por causa do tiso Eu sei disso, dá um salve não Poxa, não tava passando nenhum carro Rapaziada, pós-rolê, balada, agora são 5 horas da manhã Então rapaziada, eu sei que vocês vieram por causa do título aí, que eu nem sei ainda Mas tem a ver com, eu fiz a boa pro Caio e pro Nandinho Coitado, o moleque vai sonhar hoje Pô, cê é louco, cara O molequinho fez a boa, entendo como quiser, eu sei Rogério, que você vai ver esse vídeo Mas entendo como quiser, o menino viveu hoje O Nandinho também viveu hoje Deu pra viver Ainda Pô, cê é louco, velho, você gostou da festa? Gostou da festa Gostou da festa Caraca, bicho Que isso, hein Cabalo Calma aí, cê gostou da festa e o quê? Não, da festa E você? Fiz uns negócios aí É, gostou, sorridente, moleque Sorridente Então rapaziada Fomos na festinha de Halloween ali no Jaime Alicea É, fui levar esse sem minhas no inho Porque ele não pode andar sozinho Tá ligado? Tá passando pessoas torando por mim, por isso que não Tô com vergonha Foda, tá aí que eu também Valeu Toma, pode dar Depois de pesquisa Ganho, pede por 20 Caio De 0 a 10, ô, com a festa foi boa Pô, foi uma maravilhosa Nossa senhora, caramba, não é que vai sonhar O que você, Andy? É, não é Não vou dar o Caio, não O não que eu dei O não que eu, infelizmente, tive que dar O bom é que a gente ainda recebeu ninguém É, porque eu Legal Mas, foi mais de vocês também Porque vocês estão andando comigo Já não chegou em ninguém Elas que chegam na gente Ah, chegou em você, cara Chegou em você, cara Ah, como é que é ingrato, viu Eu, graças a mim, mas foi mérito deles também Mas, mas, deixa eu continuar Não Deixa eu continuar, pessoal Deixa eu continuar Mas, pô, o meu não levou o sim do Nandinho Né, Nandinho? Porque não tem medo, ninguém se não faz mesmo Pô, porra, normal fazer com esse filho Foda Me viu hoje Tá ligado? E, pô, você não pegou o lá, gente Ah, não, não, não Não, não, não Não, 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 não O átice Não só o átice Ai, na mão dela só Ibecil Ah, deixa eu lá na mão dela Por que que Ah, não fala Não, rapaziada Os molequinhos viveram, entendeu Ô, qual pode ser o título do vídeo Porque senão Os dois tiveram bem Deixei eles fortes, daí A capa vai ser vocês Não Não Aí, aí Pô, tô gravando em frente de cemitério Isso é foda de respeito Ô, eu não consigo Passar aqui ouvindo música, não Gostar no carro, no fone Não consigo, não Pois é, estamos chegando em casa aqui O molequinho que Eles estão com medo Fez uma volta astronômica Num planeta Só pra chegar em casa Sem que dá pra ter subido A pista Entendeu? Mas a festa foi boa Então eu gostei Foi maneiro, pô Vem embora, pô Em 15 anos Não, eu teria Ó, mas Não, eu não vou falar a frase que eu falei lá não É que ia dar ruim Mas estamos aqui, ó A gente está chegando no nosso condomínio em São Vicente É um condomínio A gente, aprova a parte 2? A língua Nossa Para de falar com os gírias, cara Para de falar com os gírias, cara A prova a parte 2? A prova? É, tá cobrando a voz? Fala, aprova A língua dela está aí, linda É Eu acho que o cara vai nem dormir hoje Eu acho que a língua dela está dormindo Nem vai dormir hoje Mas você está bobão Depois que ocorreu o que ocorreu Você é bobão Você chega igual Caralho, papo reto Agora eu estou gostando dela Eu falei só onde, rapaz? Que caô é esse? Alô Logo você falou Eu, eu Eu, o que, cara? Já era É, tá vendo isso aí? Mas é isso, meu Vocês merecem, entendeu? Eu sou o melhor amigo de vocês Depois de Deus Eu sei que eu estou Um pouquinho trampando aqui, ó Ou o coquinho está trampando ali Um pouquinho? É Vou olhar um pouquinho e ir aí Nem escutando a sua voz Tá, sim Mas ele viajou, entendeu? Mas não custa um, o Nandinho é gente boa Ele está levando ali Ele levaria outras mil vezes Para aquela outra menina lá Para quem é? Você sabe o que eu estou falando? Eu estou levando só porque eu sou educado Não, mas... Ah, então você é educado Ah, então para a Maria... Não, essa Maria aqui merece gente boa Mas a outra, né? E a outra merece também? Não, não... Aí chega na escola, tá lá Aí chega na escola, tá aqui com ela Tá toda coisinha olhando para ela Ele baba, né? Ele baba, né? Ela passa? Fala, rapaziada Realmente voltamos aqui com o vlog, né? Estou falando toda... Voltamos aqui com o vlog, entendeu? Já é outro dia para você ver aí, ó Que o meu celular descarregou, rapaziada A verdade é essa O meu celular descarregou Nós estávamos continuando Ia dar mais entretenimento para vocês, certo? Que, né? Não existe, né? Mas resumindo, rapaziada A gente foi na festa de Halloween Eu fui levar as molecadinhas, entendeu? Porque se eu não fosse, eles não iriam Se eu não fosse, eles não iriam, entendeu? Iram, né? Entendeu? Mas foi basicamente isso, entendeu? Depois eu curti, fiz a boa para eles Eu sou sinistro, me agradeço Tá ligado? Aí foi basicamente isso Na hora de subir, falei Pô, vou gravar um vlog, rapaziada Entendeu? Ontem foi sexto, né? Hoje é sábado Aí hoje, como é aquele de grande dia Flamengo é atleta de Paranaense Certo, rapaziada? Vai dar amengão Tem que dar amengão Tô pensando em fazer uma pezinha aí E jogar uns 50 contos Entregado? Dinheiro que eu nem posso gastar Eu nem tenho, na verdade Mas é isso Só queria fazer esse final de vídeo para vocês Entendeu? Resumindo aí Foi na festinha, pá Fiz a boa para eles aí Certo? Espero que vocês tenham gostado de alguma forma, rapaziada Deixa o like aí Que é muito importante para nós Deixa aí, deixa aí Não esquece não O perfil do YouTube é Até constante no canal O YouTube é recomendar os vídeos Tem dois vlogs Beleza? Muito obrigado aí Porque a gente ficou até o final aí Valeu, rapaziada A partir de agora É só o vlog pesado Qualidade E não quantidade Já é Valeu, rapaziada Obrigado 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 E aí